É o seguinte, gente, quando se remete à música popular brasileira, aos intelectualizados, aos policiales delequais, sempre foco, Chico Buarque de Holanda, Caetano, não sei o que, né? Mas existe um momento da música brasileira, que é o momento do plot, é aquele momento que a música brasileira realmente invadiu o nosso subconsciente pelas rádios, pelas ondas, e não há quem não cante. Eu costumo quebrar o show com essa música, por favor, agora, mulheres do meu Brasil, só comigo. 1985. A música na sombra. Continua, continua. Eu moro Eu moro Que eu moro Imagina Acosta Trava de você Você me morreu Que me morreu Graças de você Tô perto de aceitar Quando eu chego com Deus A medida que te vivo Com todo o prazer Com amor e poder Com amor e poder